Jornal da Manhã. Lula pretende rediscutir a autonomia do Banco Central. Campos Neto presidirá a instituição até o fim do ano de dois mil e vinte e quatro. Dados preliminares do INPE mostram cento e vinte e um quilômetros quadrados de desmatamento na Amazônia Legal. Essa é a terceira menor marca para o mês desde a série histórica em dois mil e quinze. Defesa civil de Roraima alertou Damares sobre a situação Yanomami. Governo estadual pediu apoio federal em dois mil e vinte e um. Justiça usa ação para resguardar trabalhadores das americanas. Iniciativa inédita deve ajudar a acelerar pagamentos de créditos. Comissão Técnica Nacional em Biossegurança aprova vacina contra a dengue. Análises de eficácia e uso serão feitas pela Anvisa.